Ouvir bem? Ouvir bem? Ok. Bom, então eu vou começar de novo aqui que eu liguei a gravação. Boa tarde para todo mundo. Que bom que vocês estão conseguindo ouvir, interagindo bem aqui o pessoal. Primeiramente vou me apresentar. Eu sou o Jefferson, eu trabalho aqui na CIVI, na área de Marketing Intelligence. E vou, durante os próximos minutos, compartilhar com vocês um pouco desse material que mostra alguns caminhos das pedras, de como o varejista pode, analisando informações internas e da concorrência, conseguir otimizar duas principais variáveis aí hoje de qualquer operação de e-commerce, que é a conversão e a margem dos produtos. E aí qualquer dúvida que vocês tiverem ao longo do nosso bate-papo, pode ficar à vontade, pode ir interagindo por aqui e a gente vai interagindo e vai respondendo. Então vamos começar. Bom, mostrando aqui a agenda, o nosso roteiro aqui para a nossa conversa. Então é mostrar um pouquinho dessa parte do que é o monitoramento, como que é feito o monitoramento hoje, como que essas informações são capturadas. Uma vez que vocês conseguiram capturar essas informações, quais são as métricas que são necessárias para iniciar essas análises, para fazer o aumento da rentabilização, o aumento do resultado, da margem e da conversão. E depois compartilhar um pouquinho os cases de sucesso que a gente já conseguiu implementar algumas lojas muito focadas nessa parte de inteligência e de monitoramento, para que o varejista consiga otimizar a margem e a conversão dele. Antes de começar a falar do monitoramento, enfim, do contexto aqui, vale a pena um pouco falar do contexto hoje do e-commerce. Então hoje, um a cada quatro brasileiros compram online. Um produto pode ter uma variação de preço hoje até 12 vezes por dia ou até mais sites que têm ferramenta de precificação dinâmica ou inteligente. Então hoje, 96% dos consumidores fazem comparação de preço antes de comprar um produto em pelo menos quatro lojas. Então essa é uma informação importantíssima, porque se o consumidor está indo até o seu site e o produto está mais caro, boa parte da decisão de compra é relativa ao preço. Então é extremamente importante que você fique mais competitivo e a gente vai abordar muito como vocês precisam monitorar justamente essa variável do preço para que vocês fiquem mais competitivos. E aí um contexto um pouquinho mais macro, hoje para abrir um e-commerce é muito fácil, então é um segmento extremamente competitivo. Só em 2014, mais de 10 milhões de pessoas entraram nesse mercado e o total de faturamento foi mais de 43 bilhões, desculpa, a previsão para 2015, 43 bilhões de reais. Agora já entrando aqui na parte do monitoramento, quando a gente começa a fazer um monitoramento de informação de mercado, de concorrência, é muito importante frisar alguns pontos. Então quais são os produtos que você vai monitorar, quais são os concorrentes e quais são as métricas que você vai analisar. Eu coloco aí um exemplo para a gente se balizar ao longo da apresentação. Já aproveitei, já fiz uma homenagem aí para o meu filho, a loja aí já é pai do Rafa, uma loja que não existe, obviamente. Mas é uma loja focada em artigos de bebê, com 3 anos de mercado, hoje comercializa 5 mil produtos, uma taxa de conversão de 3% e com uma margem de 30. Obviamente que aqui é um exemplo, mas dá para fazer algumas análises em cima dessas informações, que por mais que sejam fictícias, mostra um pouquinho que o segmento, quando ele é específico, ele tem uma conversão maior, então uma loja que vende tudo, a conversão é um pouco menor, uma loja que é específica em segmento de bebê, eu coloquei 3% aí, porque a gente sabe que a conversão média vira em torno de 1,5% e a margem de 30%. Então é importante ter esse panorama para você saber o que você vai monitorar, você vai monitorar todos os produtos e é muito importante saber qual é o foco da sua loja, então qual que é a sua proposta de valor. Então a proposta de valor desse site é oferecer uma experiência bacana, não vai ser agressivo em preço, então precisa manter a rentabilidade. Então aqui também, apesar de ser fictício, vale a pena um comentário que nem sempre você vai fazer o monitoramento, você precisa sempre ter o menor preço. A gente vai falar um pouco sobre como ter o melhor preço, para você ficar sempre mais competitivo, obviamente, mas tem como fazer esse trabalho mantendo a rentabilidade. E as concorrentes desse site, então são 5 sites aí que eu trago como exemplo, então o Tricard é a história do New e o Walmart Americanas como um competidor que vende de tudo. Então para esse contexto, esse site não vai monitorar os 5 mil, ele escolheu que vai monitorar só os produtos da curva A versus os principais concorrentes dele, ou seja, quais são os produtos que representam 80% da minha venda. Então a gente sabe que hoje poucos produtos concentram a maior parte da venda, então ele escolheu fazer esse monitoramento por esse tipo de produto. E aqui é só um resumo, um resumo do que será abordado, então os produtos que serão analisados da curva A, os concorrentes, e as métricas, a gente vai falar bastante sobre quais são essas métricas. Uma vez que eu fui e peguei essas informações, eu vou olhar quantos produtos eu estou mais caro, qual que é a minha diferença média de preço versus o mercado, e quantos itens nos meus concorrentes estão indisponíveis. Então a gente vai falar um pouco sobre isso também, para justamente fazer essas análises e conseguir otimizar o resultado. Aqui, nesse slide, é mais um resumo, porém, com algum tipo aqui já de provocação, para a gente fazer essa leitura, por mais que é fictício, para a gente conseguir entender o cenário. Então, os produtos, são os produtos da curva A, que representam 80%. Nesse caso, vamos imaginar que serão 100 produtos que vai fazer o monitoramento. Um outro ponto importante que eu vou explorar também no próximo slide é a questão de como que obtém essas informações. Se você for fazer isso de forma manual, fiz uma conta aqui bem simples, 100 produtos e 5 concorrentes durante 20 dias, se você levar um minuto para ficar pegando o preço, pegando a disponibilidade, salvando no Excel, além do tempo, tem a possibilidade de erro, de você fazer uma comparação de um produto igual em um site e outro, porque às vezes tem um carrinho de bebê no Walmart, na Americanas, na Tricar, e você precisa saber qual é o carrinho igual. Então, aqui é a questão do tempo. Então, você precisa encontrar uma ferramenta que ajude você a fazer esse monitoramento, que é a parte fundamental, com qualidade das informações, para evitar erro e, principalmente, otimizar o tempo. Uma vez que você conseguiu capturar essas informações, a gente já começa a fazer aqui algumas análises. Então, eu peguei a informação minha e peguei a informação dos meus produtos, nos meus principais concorrentes, eu consigo fazer algumas análises, que são as três métricas que eu vou explicar como que é feito o cálculo. 80% dos meus produtos, da curva A, eles estão mais caros, estão mais caros, em média, 10%. E os produtos na concorrência, 5% estão indisponíveis. Então, aqui você consegue já ter um panorama com essas informações. E com base nesse cenário, vale a pena reforçar aqui a parte de um ponto de atenção, é que se tem muito produto mais caro, com uma diferença acima de 10% no exemplo, é óbvio que o impacto vai ser direto na conversão, porque a gente viu que 96% das pessoas que vão entrar nesse site vai ver que o produto está mais caro e não vai comprar. Então, a gente vai falar bastante sobre isso também. Na parte aqui, na parte do monitoramento, eu comentei dessa parte de pegar a informação, se você for pegar manual, além do tempo gasto, você pode errar. Então, por exemplo, aqui a gente está olhando dois produtos que são bem parecidos, mas são produtos diferentes, porque um produto é de um modelo de videogame, o outro é de outro. Então, isso é bem importante, porque existem ferramentas que conseguem fazer esse tipo de comparação de forma automática, de forma auditável, para que você consiga confiar nessas informações para tomar a decisão. A parte do monitoramento é importante, mas é importante também frisar. Se a gente for fazer um contexto, você monitora, depois você analisa e você faz a otimização. Então, é muito importante você conseguir monitorar. Eu vou falar um pouquinho desses três pilares mais para frente também. Quando você já tem a parte das informações monitoráveis, a primeira informação que você já pode ter em mãos aqui, é um gráfico bem simples de histórico de preço. Quando você pegou o monitoramento, então, por dia, qual é o preço de cada loja, qual é a movimentação de preço, qual é o tempo que cada um ficou em ruptura. Então, você imagina que para 100 produtos você está fazendo esse tipo de trabalho e está conseguindo analisar, por exemplo, que nos últimos 10 dias aqui do gráfico existe uma maior competição. E na loja já é pai do Rafa. Eu não tenho esse produto. Então, é nítido que você já consegue ter um posicionamento bem simples ali. Então, por exemplo, a Tricá e a Baby U, um segue o outro. Então, você consegue já olhar, se eu for colocar o meu produto, antes de ter o produto, qual é a faixa de preço que eu vou trabalhar. Tem competidor que eu vou competir direto, tem competidor que eu vou só me balizar para deixar o monitoramento aqui rodando. Eu vou analisar a indisponibilidade dos produtos, etc. Para eu conseguir, além de ter uma visão do mercado, conseguir otimizar a minha margem e a minha conversão. Então, uma vez, você conseguindo definir muito bem a sua proposta de valor, quais são os produtos que você vai monitorar, quais são as lojas e quais são as métricas. Apenas um resumo aqui para a gente ir apular para a próxima parte. Para você, é importantíssimo definir quais são os produtos que você vai monitorar. Então, tem site que monitora todos os produtos, 70 mil, 100 mil, 500 mil produtos. Mas você pode começar também analisando pela curva A, pelos produtos mais visitados, pelos produtos até que não está vendendo muito, para você conseguir analisar quais são os fatores que estão influenciando. A escolha dos concorrentes é fundamental. Então, hoje a gente viu que existem muitos sites surgindo diariamente, porque é um setor que tem pouca barreira. Então, é muito importante saber qual é o site que você vai monitorar. E você ter o foco, então o monitoramento é importante, mas você precisa saber o que você vai fazer com essas informações. Monitorar por monitorar não é indicado, porque vai ser só perda de tempo. Então, eu peguei essa informação e o que eu preciso fazer? Eu preciso baixar o preço? Eu preciso manter o preço? Eu preciso olhar para a minha conversão e etc. Então, isso é muito importante. E o trabalho manual que a gente falou que é a perda de tempo, e é importante também fazer a leitura dos números, entender o cenário, que foi um pouquinho do que a gente fez ali quando estava olhando o gráfico. Então, tem o posicionamento, tem o cara que segue aquele, qual é o competidor que está com o produto indisponível. Então, é muito importante essa parte do monitoramento, para você conseguir ter esse panorama geral. E aí, uma vez que você tem o monitoramento, você tem o seu preço, o preço do concorrente, você tem duas formas de analisar. Você olha a informação do mercado e a informação da sua loja. Então, uma vez que você tem o seu preço e o preço do concorrente, quantos produtos eu estou mais caro, qual a minha diferença média de preço e qual é a taxa de ruptura na concorrência, para você conseguir trabalhar essas informações com os seus principais QPIs internos. Então, os principais indicadores que eu trouxe aqui para fazer um exercício é a venda, a minha venda em faturamento, em quantidade, o meu estoque, a minha margem, a minha visita e minha conversão. Então, a gente vai mostrar como que as duas vertentes internas, interna e externa, elas conversam para que, no final das contas, vocês consigam otimizar a venda e a margem de vocês. Tudo bem até aqui, pessoal? Se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à disposição, tá? Se vocês, tudo bem aí, dê um like aí, eu sei que está tudo beleza. Então, na parte das métricas, a gente falou de três métricas. Então, aqui a gente está olhando o percentual de produtos mais caro. Então, o que eu fiz aqui foi pegar aquele gráfico que a gente olhou, que tinha todas as alterações de preço da minha loja e da concorrência, coloquei num formato aqui de tabela, porque esse tipo de informação também você vai conseguir ter para operar ali no dia a dia o seu negócio. Então, por exemplo, eu peguei aqui cinco produtos, o preço da loja que a gente está analisando, que é a loja do Gepa e do Rafa, com a posição na concorrência. E aí, tem essa coluna do menor preço, porque já é uma análise que você pode fazer ou alguma ferramenta que você contratou. Já precisa fazer esse tipo de análise, né? Qual é, para aquele produto, quem é o menor preço, que é a loja com o menor preço e qual é o menor preço. E aí, com esse tipo de informação, a última coluna, que é o status. Então, por exemplo, o produto A, eu estou R$122,00 e a tricarca R$99,00. Então, eu estou mais caro. Então, você consegue ver produto que você está mais caro, mais barato e o sem concorrente, que a gente vai explicar um pouquinho. Então, o percentual de produtos mais caros, você pega os produtos que estão mais caros, é o status ali da sua loja, dividido pelo total de produtos com preço na concorrência, ou seja, só os produtos comparáveis. Então, nesse caso aqui, você tiraria o produto B, porque o produto B só você tem naquele momento. Então, é importantíssimo esse cálculo para você saber, bater o olho de todos os produtos do seu site, ou de uma categoria, que a gente vai olhar também um pouquinho mais para frente, como é que analisa esse QPI. O próximo QPI, que é o Gap de preço, o Gap de preço, você soma o seu preço, o preço da sua loja, por isso que está esse símbolo de soma aí na Gapai do Rafa, e a soma do preço na concorrência. É o mesmo racional do anterior, sem considerar o produto que só você tem na sua loja naquele momento. Então, é só os produtos comparáveis. Para você ter uma média, então, por exemplo, nessa tabela, 22% é a média de diferença de preço que você está do menor preço no mercado, ou seja, os produtos da loja Gapai do Rafa estão mais caros, 22%. E aqui vale ressaltar apenas que, como é uma média, então tem um produto que está muito mais caro, outro que está muito mais barato. Pode ter um outlier ali, é só para ficar atento, mas já é um bom indicador para que você consiga se balizar. E o último, não menos importante, é a parte da ruptura na concorrência, que nada mais é do que o produto 1, desculpa, o produto B, dividido pelo total de produtos que a gente está analisando. Então, o produto B dividido por 5 produtos. Então, eu sei que 20% do meu sortimento só eu tenho naquele momento. Então, o que eu posso fazer com isso? Eu posso fazer um ajuste de preço, eu posso mandar um e-mail marketing, aproveite as ofertas exclusivas. Então, a gente vai ver também um pouco do que os principais sites hoje estão fazendo sobre isso quando a gente chegar na parte dos cases de sucesso. E aqui só um grande resumo. Nesse material aí, a Maria Clara já mandou o link para vocês. Então, depois vocês conseguem fazer todo esse racional de cada métrica. Então, é bom ter um resuminho. E aqui, até aqui, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, pode ir me perguntando, que aí eu vou parando aqui, é bem tranquilo. A parte que eu tinha comentado lá no gráfico do monitoramento, é importante ler os números. Então, eu não vou passar todos aqui, esse material você consegue ver, como tem bastante situação. Eu vou pegar o primeiro exemplo. Então, que tipo de análise que você já começa a fazer olhando só para fora. Então, por exemplo, o meu produto A, ele está 23% mais caro do que o menor preço. O que eu posso fazer com ele? Eu posso seguir esse melhor preço ou eu vou continuar mais caro, mas eu vou melhorar o meu frete, eu vou melhorar o meu prazo, eu vou fazer um brinde, eu vou dar uma promoção para o meu cliente. Então, aqui a gente conseguiu resolver esse problema da conversão. E o problema da rentabilidade, que o último produto, que é o produto C, você está um pouquinho mais barato, 3%, que é o gap de preço. Então, você consegue fazer, subir um pouquinho o preço, o arvostar, também tem que dar uma olhada na venda e você consegue fazer isso. O Cássio está perguntando como é que é feita a comparação de produtos do segmento de moda. No segmento de moda, é um segmento que tem uma particularidade, na verdade, duas particularidades, que a comparação você precisa fazer pela variação do produto, então, o tamanho, o P, o M, o G, e pela cor do produto. Então, Cássio, com base no produto que você precisa monitorar e a variação e a cor, você consegue fazer esse tipo de monitoramento e ter essas mesmas informações para você conseguir fazer o seu monitoramento. Tudo bem? Beleza. Apenas complementando o que o Cássio comentou, que é bem importante, o segmento de moda hoje é o segmento que mais cresce, o segmento que tem mais número de pedidos hoje no e-commerce, o segmento de moda ele tem essa particularidade que é um produto com variações diferentes que pode ter o preço diferente até na variação e, na maioria das vezes, tem o preço diferente na cor. Então, uma camisa preta é mais cara do que uma camisa amarela e assim por diante. Então, é bem importante ficar atento a isso. O Ricardo Martins está perguntando a comparação é feita por similar? Ótima pergunta, Ricardo. O que a gente falou até agora é de produto igual, mas existem formas e ferramentas que conseguem fazer, sim, a parte do produto similar. O único ponto é que quando for fazer essa parte do similar, o varejista ou o fabricante ele indica para plataforma de inteligência de preço que esse produto aqui você compara com esse, esse e esse. E aí, uma vez colocando isso, você consegue fazer esse tipo de comparação. Tá? Tudo bem, Ricardo? É importante que o varejista ou o fabricante sinalize qual é o similar. O David está perguntando que se a comparação é feita por código de barra ou apenas o nome do produto. Já entrando um pouco no detalhe, excelente pergunta, David. Quando a gente está falando do monitoramento, como é que funciona? O varejista ou o fabricante indica para essa solução de inteligência de preços quais são os produtos. E a gente sabe que no Brasil hoje a maioria dos sites não coloca o código de barra. Então, lá fora esse mercado é um pouco mais organizado e é mais fácil fazer esse tipo de monitoramento porque código de barra é igual. Então, você não tem esse tipo de problema. Então, respondendo sua pergunta, a comparação é feita por código de barra quando tem, por descrição. Então, existem algoritmos hoje que pegam a descrição. Então, tem ali uma parte de inteligência artificial para colocar um padrão na descrição e fazer. Aí a descrição não está ok. Existem ferramentas que comparam por imagem. Então, pega imagem com imagem, pega até a página do produto e faz uma análise do texto da descrição. Então, tem um tamanho, tem todas as formas ali e mesmo assim toda essa parte automática às vezes passa alguma coisa. Então, é importante procurar plataformas que tenham essa seriedade, que consigam entregar essa informação de uma forma confiável. ou seja, ter o time que faça esse trabalho quando passa da máquina o time que consegue fazer esse trabalho fora o manual. Na exceção. Porque também é uma coisa que dá um pouco de trabalho. A gente viu lá em 100 produtos gastando muitos minutos. Então, é importantíssimo. Não tem como fazer análise, não tem como otimizar, não tem como fazer precificação dinâmica, não tem como fazer precificação inteligente se o dado que você está contratando ele não tem qualidade. Então, é extremamente importante quando você for fazer isso ou você for contratar uma empresa que faça isso, essa parte da qualidade da informação é muito importante. Tudo bem, David? Maravilha. Então, até aqui a gente viu a parte da informação da loja e agora um pouquinho aqui do dia a dia do varejista. No caso aqui a loja já é pai do Rafa, os principais QPIs que a gente falou, de venda e etc. Então, por categoria é importante você pelo menos ter esse padrão de análise. Então, eu vou pegar uma linha e vou fazer uma leitura por exemplo na linha de alimentação. Alimentação é uma... Vamos pegar aqui dos últimos 30 dias teve um faturamento de 35 mil, vendeu 1.400 unidades com preço médio de 25 e com estoque de 300 mil reais com mais de 9 mil peças em estoque. Uma categoria que tem uma margem de 40%, com uma margem absoluta de 11 mil. Quantas pessoas visitaram a categoria e qual foi a taxa de conversão e do sortimento de 5 mil produtos essa categoria foi em 2.300. Então, é super importante você ter conhecimento das principais métricas do seu negócio para que você consiga fazer essa análise depois com a análise da concorrência. Tudo bem? Então, uma vez que você tem a parte da loja e a parte do mercado, você consegue aqui, aqui é um apenas uma ilustração da importância do faturamento e da rentabilidade e quais são as principais alavancas para que você consiga vender mais com mais rentabilidade. Então, esse material aqui é só para exemplificar por exemplo, como é que você vende mais? Ou você traz mais clientes ou você aumenta o ticket médio. Para trazer mais clientes você investe mais em marketing ou você melhora a experiência, melhora a precificação do seu site, melhora outros fatores para o cara converter. O cara, uma vez estando dentro, você converte mais. Uma outra forma, a parte do ticket médio, então você ou aumenta o preço ou você coloca um sortimento diferenciado ou você faz com que o cliente compre muitos itens naquele pedido. A gente sabe que hoje no e-commerce é muito difícil essa matemática porque mais de 70, 80% do volume financeiro, o ticket médio hoje ele é concentrado em produtos de eletrônicos, eletrodomésticos, informática, produtos de linhadura e esse tipo de produto você compra poucas vezes por ano. Então, categorias que tem uma recorrência alta, por exemplo, alimentação, produto, até produto de bebê, fraude, etc. Você consegue ter um tipo diferente para mexer nessas alabancas. A parte da rentabilidade é ou você diminui custo ou você aumenta o preço. A parte da rentabilidade, para você diminuir custo, você melhora a negociação com o seu fornecedor ou você melhora a sua operação. Você deixa a sua operação mais eficiente para que você consiga otimizar os custos. E a questão do preço, uma balança, você, uma vez, otimizando os custos, o seu preço tem duas formas. Ou você olha para dentro e faz uma análise de elasticidade para conseguir otimizar o seu preço. A elasticidade, de forma bem simples, você, nos últimos 30, 60 dias que você pode definir um período, você vem vendendo 100 peças de um produto a 100 reais. Você baixou a 90, vendeu 500 peças, é um produto extremamente elástico. Então, é muito importante que você consiga fazer esse tipo de análise de elasticidade para você conseguir ver qual que é a oferta e demanda daquele produto e conseguir otimizar esse fator. E quando a gente olha para fora, a parte do concorrente, quais são os concorrentes que impactam na sua venda, qual é o concorrente que você precisa seguir e etc. Então, a parte do preço, a parte vermelha, ela é linkada diretamente também ao fator de faturamento da loja. Quando a gente olha para as informações internas e externas, é importantíssimo fazer as análises para você conseguir otimizar a venda e margem, que foi um pouco do que eu comentei no começo, e agora a gente começa a entrar na parte das análises. E eu vou começar agora a fazer alguns exemplos de análises para que vocês consigam implementar isso no dia a dia de vocês, muito com base nesse exemplo que eu dei aí da loja do Gapai do Rafa. Só gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta até agora, até a parte dessas análises que eu vou mostrar, para que eu já consiga responder e a gente já entra na análise. Se ninguém tiver, eu já vou direto aqui, mas não tem problema nenhum, pode me interromper. Então, quando a gente olha para dentro e para fora, a gente tem um banco de dados, não é nem um banco de dados aqui, agora a gente precisa parar e analisar essas informações. As análises que eu vou propor aqui é qual é a categoria que eu posso aumentar a rentabilidade, qual é a categoria que eu posso melhorar a minha conversão e qual é a categoria que eu posso melhorar a minha percepção de preço. O bando de dados está aqui em cima. Eu peguei informação do lado esquerdo interna na minha loja, informação do lado direito do mercado e agora eu preciso cruzar isso, falar, poxa vida, qual é a minha categoria que eu vou fazer a rentabilidade, a conversão, etc. Eu não vou conseguir fazer tudo para tudo. Então, a parte de inteligência é fundamental para que você consiga parar e analisar as informações e tomar a melhor decisão possível. Então, uma vez que você tem todas essas informações, essa é uma análise que é focada em rentabilidade. Então, no gráfico aqui, nesse gráfico de bolhas, no eixo Y, você tem o gap de preço, ou seja, quanto mais para cima, nesse caso, são produtos que você está mais caro na média do que o menor preço do mercado. Lembra que a gente viu lá o gap de preço, trazendo aquela cabelinha, trazendo o cálculo do gap de preço. Então, quanto mais positivo, mais caro está. O eixo X, ele é a sua margem atual. Então, quanto mais para a esquerda, menor a margem. Então, esse quadrante que está, essa categoria de higiene e beleza, o que está acontecendo? Higiene e beleza é uma categoria que está muito barata e está com uma margem baixa. Então, a sugestão aqui, uma vez você plotando essas informações internas e externas, o tamanho da bolha, o tamanho da bolha é quantos produtos que você tem e o mercado também tem, dentro do universo que você está monitorando. então, a leitura aqui é muito simples. Higiene e beleza tem muito produto comparável, a segunda bola maior aí, está muito barato, muito barato significa, o meu produto é R$100, o do cara é R$150, eu posso aumentar um pouco o meu preço, reposicionar, na verdade, continuo ficando mais barato, continuo ficando mais competitivo, mas eu estou ganhando margem. e a ideia de fazer isso é você trazer higiene e beleza para o quadrante da direita, ou seja, numa diagonal para cima e para a direita, você faz com que higiene e beleza fique maior do que a média em margem e fica, ao invés de ficar 40%, 50% mais barato, você está ainda mais barato na média de 10%. Então, aqui, do lado direito, na verdade, esse gráfico é só para ilustrar que pegar esse produto de R$850, aumentar ele sempre analisando a venda para ver se não vai ter impacto e aí você consegue reposicionar. Por isso que eu coloquei essa parte da venda, porque nesse comentário aqui, nesse bullet, a categoria sim tem a menor margem, a gente está sugerindo fazer esse movimento, mas tem que tomar cuidado porque já é uma categoria que está com uma conversão baixa. Então, o que eu estou querendo dizer aqui não é aumentar o preço por aumentar o preço, porque senão é muito fácil, você pega uma ferramenta aumenta e aumenta e sobe, você vai só aumentar o preço. Então, é mexer na sua informação de preço, que é uma informação extremamente sensível de forma inteligente. Então, por isso que eu estou trazendo essa informação de margem, de comparável, de conversão e etc. O próximo slide, para trazer uma visão de rentabilidade, só que com foco na indisponibilidade da concorrência, a primeira análise foi, estou mais barato, estou com margem menor, vou aumentar o preço olhando para a minha conversão e vou reposicionar. A segunda análise é, quais são as categorias que eu estou com uma indisponibilidade alta na concorrência e eu estou com uma margem baixa e eu preciso aumentar. Então, o eixo Y, que é o eixo da esquerda, é o principal de produtos indisponíveis na concorrência. Então, por exemplo, a categoria de passeio é a terceira categoria em número de produtos comparáveis e está com uma margem ali de 0 a 10%. Eu vou pegar essa categoria e vou migrar acima dos 30% do site, reposicionando o meu preço, sem problema para a conversão, não adianta aumentar o preço. Então, aqui o outro bullet, que é a categoria de passeio, está na média 15% mais barata, eu vou aumentar o preço de alguns produtos e vou posicionar o meu preço com uma margem acima do site. Pessoal, tudo bem até aqui essa parte de rentabilidade, de reposicionar o preço? Se você der um like eu agradeço, se tiver alguma dúvida eu já vou respondendo também, a gente já vai para a próxima análise aqui. Beleza? Tranquilo. A próxima análise é uma análise de conversão, não é à toa que tem mais informações aqui, eu vou explicar, se vocês tiverem alguma dúvida pode ficar à vontade. A parte da conversão não é tão trivial, a parte de aumentar o preço obviamente não é trivial, mas a parte da conversão precisa ficar um pouco mais atento ali. Então, como que funciona? O eixo Y é o percentual de produtos que você está mais caro, então a gente pega o que está mais para cima você está mais caro, o que está mais para baixo você está mais barato, dentro daquele racional que a gente viu antes. E o X é o eixo da conversão. Quanto mais para a esquerda menor a conversão, quanto mais para a direita maior a conversão. A sugestão dentro dessa análise é que a categoria de brinquedos ela vem um pouquinho migrando ali para produto. que a categoria de brinquedos ela tem 40% dos produtos, 40% 45% dos produtos mais caros. Então, a setinha está para baixo porque vai reposicionar o preço de brinquedos para baixo, só que é importante dizer aí que essa figurinha preta que está preto e verde, a legenda é que o preto é a quantidade de visitas e a margem dele é 13%. Então, por que que é importante colocar essas informações para brinquedos eu vou baixar o preço minha margem já está menor do que a minha margem média do site que é 30%. Então, o que acontece aqui é que eu preciso tomar uma decisão de preço um pouco mais cautelosa. Então, Jefferson, por que que você está diminuindo o preço de brinquedos sendo que a margem está baixa? Porque brinquedos é a categoria que tem a maior quantidade de produtos comparáveis e é a segunda categoria que tem quantidade de produtos mais caros. A gente viu lá no primeiro slide que 96% das pessoas compara o preço em quatro lojas. Fico imaginando o cara vai entrar no produto de brinquedo e vai estar mais caro. O tamanho da bola é para dar essa importância. Por exemplo, roupas ele está lá em cima está mais caro mas está com uma margem boa está com uma visita relativamente alta e a competitividade ou seja, a quantidade de produtos comparáveis que você tem de roupas é infinitamente menor que brinquedos. Então, apresentando todo esse contexto e esse cenário diminui um pouquinho o preço de brinquedos. Esse diminui o preço significa que você vai fazer uma simulação eu fiz uma simulação aqui na parte de brinquedos então pegando a linha de brinquedos nessa tabelinha do canto superior direito conversão atual é de 2% você estima que diminuindo o preço do produto a conversão vá para 3,5% 3,3% o preço médio é R$200 a sua venda atual é R$5.000 e o incremental é de R$1.000 como é que eu cheguei nesse incremental? Embaixo eu coloquei aqui a conversão atual mais 0,5% vezes a visita vezes o preço médio 0,9% porque eu preciso diminuir o preço o quanto que eu vou diminuir o preço eu coloquei aqui um exemplo aleatório mas você tem essas informações você tem que tomar esse tipo de decisão o quanto ou da categoria inteira ou de alguns produtos que você vai diminuir o preço daquela categoria que está menos competitiva e que você tem mais produtos no mercado então eu coloquei 10% de desconto vezes a quantidade de produtos comparáveis vezes a quantidade de produtos mais caros vezes 50% ou seja essa forma ela quer dizer em outras palavras o seguinte você vai dar um desconto de 10% nessa categoria vai considerar vai levar em consideração a visita mas você não vai dar o desconto em todos os produtos você vai dar o desconto só em metade dos produtos que você está mais caro porque de novo trocar o preço só por trocar o preço não adianta é muito importante fazer esse tipo de análise então para o meu negócio isso faz total sentido mas para o meu negócio eu não vou dar 10% eu vou dar 5% eu vou dar 1, 2, 3% porque tem produto que é mais e menos elástico produto que responde melhora a demanda dos clientes então você tem que fazer esse tipo de análise além de olhar a conversão e a rentabilidade eu vou explicar um conceito que é um conceito que a gente vem trabalhando com alguns clientes e está dando um resultado bem bacana o que é esse conceito você fala o seguinte o Gerson falou lá no começo que eu preciso monitorar os produtos aí ele mostrou a parte do produto mais caro e agora ele mostrou a parte da visita será que tem uma forma na hora de eu trocar o meu preço eu priorizar alguns produtos então você pode fazer essa priorização pela venda pela visita e etc o que eu vou mostrar aqui é uma forma consolidada de uma forma para você não olhar só o produto mas sim a categoria de produto que é o grupo de produtos então por exemplo bebês alimentação etc e mensurar qual é o impacto disso na percepção de preço do consumidor ou seja a gente vai olhar nesse caso o status do produto que é o produto mais caro mais barato etc e a visita como é que é feito isso então eu imagino o seguinte essa primeira linha aqui o preço da minha loja eu peguei cadeiras aleatórias da loja que já vai do Rafa uma custa 78 129 etc o meu concorrente com menor preço agora hoje 69,99 e assim por diante então hoje eu estou mais caro em 3 produtos e mais barato em 2 até aqui a gente viu essas informações nesse conteúdo que foi apresentado o produto está mais caro está mais barato beleza aí a gente começa a qualificar essa informação para tomar a seguinte decisão qual é o produto que eu vou mexer que eu preciso mexer agora que vai impactar a minha percepção de preço do meu site ou da minha categoria que é justamente isso aqui quantos dias que esse produto ficou mais barato dos últimos x dias analisados nesse caso eu coloquei 20 dias então ele ficou mais barato 10 dias então 10 sobre 20 metade do tempo aquele produto ficou mais barato só que hoje ele está mais caro o outro 25% do tempo ele ficou mais barato só que hoje ele está mais caro e assim por diante a outra análise que a gente faz aqui é quantas visitas aquele produto teve então é importantíssimo ou você fazer isso manual ou você encontrar a ferramenta que integre com o seu analytics para que você consiga ter esse tipo de análise então por exemplo aqui a primeira cadeira teve 2 mil visitas e a cadeira verde ela teve 5 mil visitas não é à toa que ela está em destaque que eu vou explicar porquê então ela se tem que olhar a visita e aí o outro ponto é essas visitas somadas dá um 100% e a primeira cadeira tem 19% do share de visitas daquele grupo de produto por exemplo aqui cadeira de bebê para comer já o produto em destaque ele tem 48% do share como que é calculada a percepção de preço a percepção de preço ela é calculada ponderando o percentual do share de visitas o 19% vezes o percentual do tempo que o produto ficou mais barato então 50 vezes 19 25 vezes 3 100 vezes 48 e assim por diante então até aqui eu mostrei passo a passo quais são as principais informações para fazer essa análise e essa análise ela é feita de duas formas com todo esse bando de dados a gente precisa fazer a análise agora que a primeira análise é por que o produto está em destaque porque ele é um produto que agora eu estou mais caro come bola o concorrente foi lá e mexeu no preço ele é o produto mais visitado do meu grupo de produtos cadeira de bebê e eu preciso trocar o preço dele porque se eu não trocar eu ganho ter 60% das pessoas que vão visitar o meu site vai no concorrente e vai comprar lá então essa é a primeira análise a segunda análise é o seguinte pô Jefferson então como é que eu sei qual é a percepção de preço desse grupo de produto o que é a percepção de preço a percepção de preço é como a gente está olhando quantos dias o produto ficou mais caro e qual é a visita e eu tenho essas informações o 59% que é esse que está em preto ele significa o seguinte a percepção de preço de 0 a 10 de 1 a 100% quanto maior melhor então aqui está 59% que significa que a cada durante os 20 dias ponderado pela visita 59% do tempo que o consumidor entrou na minha loja o produto estava mais barato levando em consideração a ponderação pela visita então você imagina que se você tem essa informação do seu site inteiro por categoria você bate o olho e fala pô eu preciso focar nessa categoria porque você já levou em consideração o impacto da percepção de preço que isso causa no consumidor a percepção de preço que é impactada no consumidor ela é misturada pela visita porque eu estou priorizando os itens mais visitados por exemplo você vai falar o seguinte pô Gerson então você está falando para não mexer no produto do lado de 129 eu falo olha você tem um produto de 5 mil visitas e um de 300 visitas eu estou sugerindo para você conseguir colocar esses produtos que o consumidor tem que ele vai pesquisar o preço primeiro então é muito importante que você consiga fazer esse tipo de análise tudo bem até aqui pessoal essa parte de percepção de preço tranquilo vocês podem dar um joinha aí ou pode mandar uma dúvida para a gente já passar para os próximos slides tranquilo então então nos próximos slides um grande resumo de tudo isso que a gente falou então quando você vai fazer um monitoramento é extremamente importante que você leve em consideração acho que a principal variável que existe hoje na na humanidade que é a questão do tempo o tempo é muito valioso então se você faz esse trabalho manual pensa bem porque além do erro é o tempo que você está investindo e aí as duas informações aqui a margem e a venda você consegue rentabilizar ou melhorar a conversão dos seus produtos que é uma inconsperação informação interna aqui o Ricardo está perguntando essas visitas não levam em consperação as origens pagas excelente pergunta Itardo você pode ou não considerar o que você está estimulando de visita para levar para o seu site então o que eu sugeriria é considerar o que você está levando de visita paga porque você está pagando para o cara você está estimulando ele até a sua loja e está com preço mais caro então esse é o sinal vermelho preto para você não perder em competitividade de preço mas se você não quiser fazer uma análise a parte você pode segmentar a visita então após esse resumo uma vez que você tem esses dados então o único comentário que eu faço aqui é você precisa ter foco e execução então tudo isso que a gente mostrou é apenas um caminho um panorama para você conseguir implementar a sua estratégia de precificação olhando para dentro e olhando para fora a execução é todo dia você tem que analisar essas informações olhar o que você está mais caro o que você está mais barato qual é o produto que está com uma margem que você pode aumentar ou diminuir olhar na visita então tentar pensar uma forma de execução com ferramentas que auxiliem vocês a tomar a melhor decisão de rentabilizar e vender mais então isso é extremamente importante sempre alinhado com o principal objetivo do seu negócio quando eu falo o principal objetivo do seu negócio obviamente que todo mundo quer vender mais e todo mundo quer rentabilidade porém a gente sabe que algumas categorias elas são extremamente oceano vermelho e aí você vai ter que sacrificar um pouco a sua margem e outras você vai aumentar então o seu negócio acho que é só para fazer a leitura dentro de um site existem vários negócios e aqui a última provocação é que informação sem ação apenas informa então você precisa formar ações e informar e com as informações que você está gerando então é só para fazer esse último panorama aqui com relação aos cases de sucesso a gente tem alguns cases para compartilhar com vocês tudo isso obviamente é teoria algumas lojas já estão conseguindo obter resultados excelentes com essa e outras metodologias que a gente acaba passando para o mercado então o caso dessa loja ela triplicou o faturamento porque ela não tinha uma ideia do que ela estava vendendo dentro do canal e-commerce então aqui ela conseguiu reposicionar o preço do produto conseguiu triplicar o faturamento e aqui o comentário da gestora é que o pessoal da loja fala que o e-commerce está canibalizando então está vendendo mais do que a loja mas é melhor perder para eles do que para a concorrência então isso é extremamente importante porque você consegue reposicionar o preço do seu produto e aumentar a conversão o outro case aqui esse é um case bem interessante que uma loja aplicou justamente isso pegou alguns produtos que estavam muito caros e diminuiu olhando a visita olhando a conversão pegou produtos que estavam muito mais baratos e aumentou e fazendo isso durante um mês de forma consistente conseguiu aumentar em dois pontos percentuais a rentabilidade então a gente olha a venda olha a rentabilidade isso é extremamente importante para ficar no radar e também na parte de percepção de preço um outro ponto é que eu acabei não comentando lá deixei para comentar aqui que quando você melhora a percepção de preço do seu site você vende mais você está dando o tiro você está dando o tiro certo no produto certo e vai conseguir vender mais então aqui ele não analisava o preço dos produtos mais importantes e estava perdendo muita coisa da concorrência então ele focou e aumentou a conversão que saiu de um patamar de um e meio foi para mais de dois então aqui a gente consegue analisar que a percepção de preço dele ela foi aumentando gradativamente ao longo do tempo e aqui uma outra forma de trabalhar todas essas informações é a parte de e-mail marketing como que você trabalha isso o Jefferson falou lá que tem produtos que eu tenho e a concorrência não tem pega esse produto e bota no e-mail pega esse produto e bota no comparador pega esse produto e bota na home do site faz uma promoção faz enfim coloca em uma filial então você consegue linkar tudo isso com as estratégias de marketing digital que você tem para a sua loja então aqui é um varejista que não analisava isso conseguiu fazer esse tipo de análise e conseguiu aumentar um pouco aí a sua venda nesse canal de e-mail marketing aumentar em 30% então é importantíssimo esse pilar eu olho para a minha loja eu olho para a informação do canal e olho para a informação interna informação de performance tem uma pergunta aqui do Marcos nessas análises foram analisadas outras variáveis que influenciam a compra além do preço excelente Marcos boa pergunta esse material aqui a gente focou só em preço quando eu falo só em preço é um pouco até arriscado porque hoje mais de 50% da decisão ela vai para o preço mas eu concordo com você que existem outros fatores a gente sabe que dá para por exemplo fazer-se essa otimização com o frete o prazo de entrega a própria disponibilidade do produto de uma forma mais escalável vamos colocar assim a garantia estendida que hoje é baixa a própria venda de outros canais canais inteiros então respondendo a sua pergunta não nessa análise não só o preço com essa ponderação do só o preço mas tem sim outros fatores que dá para fazer esse tipo de análise por exemplo o frete é um fator que é extremamente importante tanto o prazo quanto o valor do frete e o que você poderia fazer aqui com todas essas e a informação do frete é por exemplo pegar o seu analytics ou outras informações a Omnitur que consegue fazer esse tipo de rastreamento hoje da visita você pega na região sul a conversão na região sul está horrível está 0.3% na região sul e a região sul representa 5% do seu site 10% da visita do seu site então se você consegue através de soluções de pegar o frete da região sul o valor e o prazo de entrega da sua loja com a concorrência otimizar isso e aumentar a conversão perfeito isso dá para fazer tudo bem? maravilha então aqui essa parte aqui um slide um pouco mais provocativo como é que você hoje monitora seus concorrentes o quanto de margem que você está deixando na mesa por não fazer esse tipo de trabalho quantos consumidores entrou na sua loja e não voltou porque foi o preço caro isso aqui é extremamente importante a parte da percepção de preço você consegue mensurar isso produto que está mais tempo mais caro que visita mais ele tem uma percepção de preço ruim óbvio a conversão vai ser menor quantos e-mails que você mandou que está com o preço mais caro isso é extremamente importante que você consegue linkar a parte do marketing digital etc você sabe quantos produtos estão disponíveis na concorrência hoje e quando você troca o preço você olha para a margem para o estoque para a sua visita para a sua conversão para o giro do seu estoque então é extremamente importante que voltando lá precisa ter foco precisa ter execução precisa botar isso em prática e fazer as coisas acontecerem tá pessoal então eu agradeço imensamente a presença de vocês principalmente o convite do e-commerce brasil que é uma iniciativa que fomenta esse tipo de troca de conhecimento para que o varejo a indústria e o e-commerce no brasil como um todo consiga sim ter acesso a informações que ajudem principalmente na capacitação e execução para fazer com que vocês fiquem mais competitivos não necessariamente mais baratos mas com o melhor preço com o melhor otimizando os fatores para conseguir aumentar a venda aumentar a rentabilidade eu espero ter ajudado vocês aí e fico total à disposição deixando aqui os meus contatos aqui agora a homenagem da minha mãe que é o meu e-mail o jeff do da jo e o meu skype é o jeff do rafa meu linkedin eu fico total à disposição para que vocês entrem em contato e eu continue ajudando vocês aí beleza pessoal muito obrigado aí pelo tempo de vocês se você tiver alguma pergunta a gente tem mais um minutinho aqui maravilha pessoal um grande abraço para vocês aí ótimas vendas e espero ter ajudado bastante aí um grande abraço a todos tchau tchau